Hoje, 27 de janeiro de 2022, eu estou aqui no museu e como quem tem que aparecer são os objetos, eu estou colocando a câmera exatamente em direção às bíblias que pertenceram aos pioneiros pentecostais. Pois eu queria mostrar para vocês a fragilidade de um pequeno livro que depois vocês vão... na verdade livro não, um caderno, né? Um caderno que foi comprado pela Assembleia de Deus, Templo Central aqui de Messejana. Esse caderno, ele já tem mais ou menos uns 60 anos de existência. E a sua utilidade na época, inclusive foi lavrado um texto de abertura nele, e é muito importante, e é isso que faz a história ser linda e maravilhosa como ela é. E nós temos aqui, olha, termo de abertura. Esse termo de abertura diz-se o seguinte, olha, destina-se o presente livro a anotações dos nomes dos obreiros, isto é, do Ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Messejana, Obedecendo a Ordem Hierárquica. Obedecendo a Ordem Hierárquica. O que ele escreveu aqui, meu Deus? E classificativa, é isso? Eita, eclesiástica, né? Ok, desculpa aí, gente. Eclesiástica. E por fim, os... É porque a letra aqui é muito complicada para ler, né? E por fim, os... Ah, aniversariantes, é isso? Não. Não, não sei essa palavra. Depois eu digo que palavra é essa. Tudo com os... Tudo com as respectivas datas. Ok. Olha, Messejana, Ceará, 1º de janeiro de 1971. Quem assina? Olha aí quem assina. Um grande pioneiro. Valfredo Silva T. Valfredo Silva T. Que caderno histórico, hein? Vamos às páginas. Vamos às páginas. Olha, aqui nós temos o histórico de Osmar Lima e Silva. Que foi um dos pastores. Inclusive, está aqui. Todos os detalhes de onde ele veio. Ok. E aí, 27 de janeiro de 1961, o pastor em Messejana, em 23 de nove de 1969. Terminou seu ministério pastoral no dia 2 de janeiro de 76, quando dormiu no Senhor. Eita, que relíquia, hein, gente? Que relíquia tremenda, hein? Que relíquia. Olha, o outro obreiro, João Ferreira de... É o que? Que palavra é essa aqui, Jesus? De Abner? Não, de Almeida, não? João Ferreira de... É porque o complemento está na outra página aqui, meu Deus. Que coisa, hein? É, não sei não. A-L-M-S. Não, não sei. Não sei. João Ferreira, né? Mas depois eu vou descobrir direitinho, com calma, tá bom? Esse nome, né? Foi separado a presbítero em 30 de outubro de 70. Legal, hein? O outro obreiro, Raimundo Bastos de Almeida. Esse ainda está vivo. Mora na Lagoa Redonda. Nosso presbítero Raimundo Bastos, hoje com 96 anos. Não sai mais de casa, né? Mas ainda está vivo esse aqui, viu? Foi de arco no presbítero em 71 também. 9 de... 11 de 71. Legal. Que bom, hein? Que maravilha. Esse aqui, esse aqui foi herói demais aqui no Campo de Messejana. Eronides Noronha, separado para o Diaconato no 69. 7 de 9 de 69. Esse aqui foi um grande secretário. Teu muitos documentos assinados por ele. E nessa época aqui ele supervisionou Itaitinga. Legal, hein? O outro é Raimundo Ferreira da Silva. Esse aqui também. O Raimundo Ferreira. Eu acho que eu conheci o Raimundo Ferreira. Aqui ele fala aqui da Mangabeira. Ele ficou em Mangabeira até 76. Ok. Bacana, hein? Grande pioneiro. Outro pioneiro. Francisco Moreira Alves. Esse eu não lembro quem é, não. Não sei, não. Foi reconhecido ao Diaconato em 82. Ok. Lagoa Redonda. Francisco Moreira Alves. O outro pioneiro é João Queiroz da Silva. Esse eu conheci ainda. João Queiroz da Silva. Separado para o Diaconato. Ok. Que coisa boa demais, hein? Que caderno especial. Joel Pereira Lima. Eita, esse aqui eu entrevistei. Que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa. Oh, meu Deus. Que saudade. Que saudade, hein? Joel Pereira Lima. Grande amigo de Emiliano Ferreira da Costa. Lá de Caracanga, rapaz. Olha aí. Valfrido Silva T. Ele colocou aqui toda a sua biografia aqui. Com a sua própria mão escrevendo aqui. Rapaz, que documento, hein? Que documento tremendo, hein? Que documento vocês vão ter a oportunidade de conhecer aqui no museu, hein? Olha, outro pioneiro. Luiz Monteiro da Costa. Deixa eu passar com mais pressa aqui, né? Luiz Monteiro da Costa. Depois a gente tem aqui, é, é, Castono. Como é aqui? É, não. Antônio. Isso aqui? É, Anselmo Pinheiro. É, Goitano. Lá e vai. Esse nome aqui. Que nome, hein? Goitano. Anselmo Pinheiro. Esse eu não conheci. Não tenho a menor ideia de quem seja, né? Tomara que eu esteja lendo certo aqui. Goitano, né? Olha aí. Olha o nome aí, ó. Certo? Olha, olha só. É, Francisco Bezerra dos Santos. Esse eu conheci demais. Ô, meu Deus. Que coisa. Esse visitava os crentes todo dia, rapaz. Francisco Bezerra dos Santos. Meu Deus. Que, que lembrança, hein? Que recordação. E aqui, olha aí, rapaz. José Maria Gomes. É o pai da irmã Socorrinha. Esteve aqui em várias, algumas congregações. Faleceu aqui no Messejano, praticamente, né? Também. E ele, olha que coisa, hein? Ele, ele aqui, nesse caderno, fala da sua transferência para Serra da Donana, em 11 do 10 de 74. Que relíquia, rapaz. José Pereira Nepomuceno, rapaz. Esse aqui também foi um pioneirão aqui no campo. Já falecido também. Conheci demais, rapaz. Bom demais esses homens aqui. Na sua história. A história deles é linda, hein? Guilherme Rodrigues da Silva. O irmão Guilherme, esse eu não conheci muito, não. Mas ele aqui tem vários detalhes aqui. Manoel Albino de Melo Sidney. Meu Jesus amado, misericórdia. Esse aqui, eu estive visitando a casa dele, já velhinho, rapaz. É o pai da nossa irmã, uma jovem que a gente conviveu no conjunto de mocidade. A Elisângela, não. A Ângela, rapaz. A Ângela. É o pai da Ângela. Meu Jesus. Que recordação, hein? Que história, hein? Outro. Francisco Ribeiro da Costa. Esse aqui, esse aqui é incrível. Esse pastoreou em várias cidades do Ceará. E eu fiz até uma entrevista com o filho dele aqui, com o Daniel, né? Francisco Ribeiro da Costa. Jesus, que livro mais tremendo, hein? E esse outro, Francisco Maia Sobrinho. Também não me lembro muito dele, não. O outro aqui, Antônio Braga. Também não sei quem é. Não tenho uma lembrança dele, não. O outro, Francisco Aloysio Nogueira. Esse aqui ainda está vivo ainda. Um servo de Deus que é... Eu acho que é lá no Iguatu que ele mora atualmente. E o João Sinésio. Também não conheci, não me lembro dele. Esse outro aqui... É... Mal... Ah, isso aqui é Hermínio. Oh, rapaz. Hermínio Pereira Ramos, hein? Que coisa, rapaz. Hermínio Pereira Ramos, já falecido. José Augusto dos Santos. Quem é esse José Augusto dos Santos, hein? Não é o José Augusto Barbosa, não. Isso aqui, rapaz. Foi separado no 80. É... Lagoa Redonda. Deixa eu ver aqui. Coração de Taitinga. Ah, será que é... Tá aqui, rapaz. Lagoa Redonda. Você viu a senhora Lagoa Redonda? Eu acho que é... Botaram dos Santos, mas eu acho que é José Augusto Barbosa, viu? Ok? Esse tá vivo também. E Manuel Rodrigues. Esse aqui eu também não conheci. E esse aqui, ó. Raimundo Nanato dos Santos. Esse eu conheci demais. Faleceu. Eu fui até pro velório dele no Conjunto Palmeiras. Esse aqui, José Gomes da Silva. Não me lembro dele, não. José Gomes da Silva. Luiz Almeida de Queiroz. E ainda tem... Gerson Sales de Moraes. Esse eu conheci demais. Olha, Manuel do Nascimento. Manuel... Será que é o irmão Manuel, né? O irmão Manuel do Nascimento. Conheci também, rapaz. Já falecido. Antônio Bernardo de Moura. Antônio Moura, o homem do cavaquinho. Que coisa, hein? Meu querido presbítero José Wilson. Quando você vê isso aqui, olha... Antônio Bernardo de Moura. Que saudade, né, José Wilson? Ô, José Wilson. Rapaz, é muita saudade, meu irmão. João Juscelino. Bezerra também, né? Esses são os homens que a gente conheceu e conviveu com esse homem. José Ferreira da Silva também. Conheci demais. Gente finíssima. Demais, né? Hermes Santiago da Silva também. Conheci demais o irmão Hermes Santiago. Hoje Lagoa Redonda. Lá em Taitinha. Não sei se ainda está vivo ainda. João Francisco Leite. O João Leite. Olha aí, rapaz. Esse João Leite, meu irmão. Esse homem foi um grande evangelizador. Vocês não têm ideia. O nome dele aparece até na região do Jaguaribe, rapaz. João Francisco Leite. Irmão João Leite, meu irmão. Que maravilha, hein? Que bênção de Deus. Olha, está aqui essa relíquia com esses nomes. Gente, esses nomes citados aqui faz parte dos 80 anos das comemorações de 80 anos da Assembleia de Deus em Messejana que estamos comemorando esse ano. Tem muita coisa para vocês verem ainda. Deixa eu dar uma passada aqui no museu para vocês verem como é que está, né? Estou trabalhando muito aqui para poder organizar tudo. Olha aí como é que está aí. Estou trabalhando aqui. Inclusive, até a Zuzu vai aparecer ali, ó. A Zuzu é a guardiã aqui do museu. A nossa matadora de rato, né? Olha aí. Que coisa, hein? Gente, muito obrigado aí por vocês sempre nos ajudarem na divulgação da nossa história do protestantismo aqui no estado do Ceará. Viu? Que Deus abençoe todos vocês. E é isso aí. Vamos em frente. Muitas histórias para serem contadas.